Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha, que traz as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá novamente, Gabriela. Olá, Carol. Olha, a agenda do presidente Michel Temer foi atualizada e ele terá uma reunião com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, às 11h, aqui no Palácio do Planalto. Recentemente, a Petrobras anunciou investimentos de mais de R$ 74 bilhões, que serão aplicados até 2022. A empresa espera investir mais e aumentar a produção de petróleo. Ainda sobre a agenda, Carol, o presidente também tem uma reunião às 15h com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Agora, mudando de assunto, a Venezuela decidiu expulsar o embaixador brasileiro, Rui Pereira. Antes disso, quando o governo de Nicolás Maduro já tinha declarado que o embaixador brasileiro era persona non grata, o Itamaraty havia divulgado uma nota dizendo, abre aspas, a decisão demonstra, uma vez mais, o caráter autoritário da administração de Nicolás Maduro e sua falta de disposição para qualquer tipo de diálogo. O Brasil aplicará as medidas de reciprocidade correspondentes. Olha, Carol, é possível que ainda hoje o governo brasileiro divulgue uma nova nota sobre o assunto. Vamos ficar atentos. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Gabriela. Bom trabalho para você. O programa Cartão Reforma terá R$ 1 bilhão no ano que vem para atender famílias que precisam fazer pequenas obras, como a construção de um quarto ou a substituição da rede elétrica. A confirmação foi feita pelo ministro das cidades, Alexandre Baldi, entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Todos os municípios que estiverem com as condições regulamentares do programa Cartão Reforma estão aptos a participarem. O Ministério das Cidades promoveu a primeira seleção, uma seleção que está como um piloto para o programa, para 2017, que estão contratando ainda neste ano, ou já contrataram. E em 2018 temos o objetivo de conseguir atender aproximadamente 150 mil famílias, não só no Mato Grosso, como em todo o Brasil, para que essas famílias tenham-se a condição, com o apoio do Cartão Reforma, do Ministério das Cidades, do governo federal, a condição de melhorar, qualificar, promover melhorias na sua habitação, na sua residência, na sua casa, em todo o Brasil. Em 2018 teremos aproximadamente um bilhão de reais em recursos para promover a melhoria, qualificação nas residências, nas moradias de todos os brasileiros que forem, através dos municípios, aptos em cadastrarem, em serem selecionados por parte do Ministério das Cidades, para que a gente consiga. O Minha Casa Minha Vida tem uma importância de construir novas moradias, mas nós temos também inúmeras casas, inúmeras moradias no Brasil, que têm muitas dificuldades, que têm enormes desafios e que precisam ser melhoradas, qualificadas. E o programa Cartão Reforma visa justamente a isso, dar condição ali na sua comunidade, no seu bairro, de você obter esse cartão, comprar os materiais de construção para capacitar, qualificar e melhorar a sua moradia, a sua casa. Ainda durante o programa Por Dentro do Governo, o Ministro das Cidades fez um balanço de outras ações, como os investimentos em saneamento básico e também na área de habitação. Alexandre Baldi lembrou que o programa Minha Casa Minha Vida foi retomado este ano, especialmente na faixa das famílias de menor renda. O governo federal, através de determinação do presidente Michel Temer, é que voltou a investir nos programas do Minha Casa Minha Vida, regularizando todos os pagamentos. Não há atrasos por parte do programa Minha Casa Minha Vida, hoje, com as empresas, com aqueles que constroem as habitações por todo o Brasil. E, fundamentalmente, voltou-se a contratar, especialmente para a população que mais precisa do programa, que é a população de baixa renda, com renda familiar em até R$ 1.800, que neste ano já foram disponibilizados 100 mil unidades. Imagina que ficamos dois anos com o programa suspendido nessa faixa da população que realmente mais precisa. E que, neste ano, já 100 mil unidades já foram colocadas nos sistemas de contratação. E, ao início de 2018, mais outras serão ainda disponibilizadas para que os investimentos em 2018 possam ser ampliados e o programa Minha Casa Minha Vida, em todas as faixas, consigam chegar a todos que efetivamente precisam. Quer ter a chance de poder pagar menos na conta de luz? A partir de 1º de janeiro, a tarifa branca entra em vigor e pessoas que consomem, em média, 500 kW por hora ao mês poderão aderir. Os indicados para adesão são as pessoas que consomem menos energia no horário de pico, que vai das 6 horas da tarde às 9 da noite. A adesão será escalonada até chegar a toda a população em 2020. Secador de cabelo, chapinha, ar-condicionado, chuveiro elétrico e freezer. Com tantos equipamentos elétricos, a conta de luz nessa barbearia de Brasília chega a quase mil reais por mês. O proprietário garante que faz de tudo para tentar economizar. Diariamente a gente faz um controle aqui muito rígido, né? Em relação ao ar-condicionado, ao funcionamento de secador. A gente orienta bastante os nossos profissionais aqui para economizar. A partir de janeiro de 2018, consumidores com o perfil dessa barbearia vão poder reduzir a conta de luz. É a tarifa branca que garante tarifas bem menores para quem consome energia elétrica fora dos períodos de pico. Qualquer eletrodoméstico ajuda, né? Tem aqueles que consomem mais. E não é não consumir, é consumir ao longo do dia e nos finais de semana no horário que é diferente desse horário que nós chamamos de ponta. A tarifa branca, o período mais caro, vai das seis da tarde às nove da noite. O período intermediário vai de cinco da tarde até às seis e das nove da noite até às dez. Fora desses horários, a tarifa de energia elétrica vai ser mais barata. Feriados e finais de semana, o preço também cai para qualquer horário. A tarifa vai ser disponibilizada de maneira gradual. Quem tem um consumo médio mensal acima de 500 kWh já pode aderir em janeiro de 2018. Novas ligações também. Aqueles que consomem, em média, mais de 250 kWh poderão usar a tarifa branca a partir de janeiro de 2019. E em janeiro de 2020, a tarifa já vai estar disponível para toda a população. O consumidor deve pedir a adesão à nova tarifa. E caso não veja vantagem na redução da conta, pode voltar à tarifa normal um mês depois. A medida é uma alternativa para os consumidores reduzirem o gasto com a energia elétrica, o que também favorece o sistema. Se você dilui esse horário, você acaba tendo uma necessidade de sistema menor, portanto, menos investimento, portanto, mais vantajoso para o sistema elétrico brasileiro e para a sustentabilidade de modo geral. E o José Eriston já está contando os dias para aderir à nova tarifa. Tudo que vem para dar retorno para o empresário, eu acho que é importante. Eu acho que deixa a gente até mais... faz com que a gente ainda fique mais atento para isso, porque a gente vai ver o resultado. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti